O que fazer em Salvador durante a pandemia? Meu nome é Caio Costa, nascido e criado na capital da Bahia e neste vídeo eu vou resumir como está a situação da cidade em junho de 2021 além de dar dicas do que fazer durante esse período. Mas antes de começar, se inscreva no canal apertando o botão vermelhinho aqui embaixo e aperte também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que eu farei em vários pontos da cidade e depois de assistir esse, veja no canal outros lugares de Salvador que eu já gravei e que vale a pena você conferir. Em junho de 2021, Salvador ainda conta com algumas medidas restritivas com o objetivo de diminuir a transmissão da doença como por exemplo, em alguns dias ser aplicado o toque de recolher às 8 horas da noite porque nesse período a taxa de ocupação das UTIs está girando em torno de 75% a 80% por isso que essas medidas ainda estão em vigor. Portanto, a depender do período que você esteja assistindo esse vídeo uma dica que eu dou é se você já planeja ir em algum bar, em algum restaurante faça o seguinte acesse o Instagram do estabelecimento para observar se eles estão seguindo as normas, os protocolos de segurança como mesas afastadas, um ambiente arejado ou até mesmo entre em contato com eles pode mandar um direct, tenta pesquisar no Google para confirmar esses protocolos para você poder curtir o local que você quer visitar com mais segurança Para você tirar todas as dúvidas sobre como está a situação da cidade no momento que você está assistindo o vídeo eu vou deixar aqui na tela e um link na descrição para você acessar diretamente o site da prefeitura onde ele coloca os dados atualizados de tudo o que você precisa saber em relação às medidas restritivas e como é que está a taxa de ocupação da UTI e outras informações que serão muito úteis para a sua visita aqui em Salvador Caso você esteja com a viagem programada para vir para Salvador eu lembro que as medidas de higiene continuam ou seja, o uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social Mas por que eu estou reforçando mais uma vez sobre isso? Que eu vi uma matéria que turistas estão tendo esse hábito de ir para os passeios, de circular sem a máscara Por favor, mantenha esse hábito para proteger a você e a todo mundo que está ao seu redor Sobre as medidas restritivas uma das maiores dúvidas que eu recebo no Instagram lá, né? A Vida em Salvador Caso você ainda não siga vá lá eu te convido a seguir o meu perfil Muitas pessoas que estão vindo para Salvador perguntam Caio, e aí como é que estão as praias? A questão é que o decreto tem alguns momentos, alguns períodos que o decreto determina que os acessos às praias estão restritos de sábado e domingo ou seja, na maioria das praias você pode acessar tranquilamente de segunda a sexta-feira exceto o Porto da Barra que é de terça a sexta-feira portanto, fique de olho nesses horários e tem algumas praças públicas que continuam fechadas ao público como a Praça do De Julho mais conhecida como a Praça do Campo Grande mas nem tudo é notícia ruim calma, se você ficou até aqui agora você será recompensado pois os pontos turísticos de Salvador a maioria deles ao ar livre você pode visitar justamente usando aqueles critérios por exemplo, você pode curtir o pôr do sol do farol da Barra mas infelizmente o museu náutico que fica dentro do farol continua fechado por causa do período que estamos passando mas não se preocupe que depois você pode assistir vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz no interior dele que é muito interessante pra você ver pelo menos ter uma sensação de como é a vista lá do alto do farol mas como eu estou muito em casa eu aproveitei e perguntei no meu Instagram a vida em Salvador sobre aonde as pessoas estão indo durante a pandemia e como eu já suspeitava eles confirmaram a minha teoria de que eles estão preferindo ao ar livre onde é a maioria dos pontos turísticos como eu falei, eu tenho o pôr do sol da Barra tem o Pelourinho que continua sendo imbatível pelo menos no período que eu fui há umas duas semanas atrás a maioria dos estabelecimentos estão funcionando e também temos a Ribeira que sempre é um mar de tranquilidade o Ponta de Maitá que também tem vídeo aqui no canal porque você pode ver tem uma vista mais abrangente da Bahia de Todos os Santos o Rio Vermelho, o bar mais boêmio de Salvador também tem vários locais praças que você pode circular ao ar livre além de bares, restaurantes que como tem aquela área externa eles podem também ser uma ótima alternativa de diversão e os seguidores também lembraram do Farol de Itapuã e a praia de São Tomé de Paripe que fica no subúrbio e que tem um visual deslumbrante além de ser uma praia que tem os recursos naturais mesmo que não tem tantos vendedores e tem uma paz que é incrível então eu recomendo muito São Tomé de Paripe também caso você tenha interesse em explorar o subúrbio de Salvador se você achou as informações úteis deixe o seu like para o YouTube distribuir para mais pessoas e compartilhe com seu amigo ou amiga que estão doidos para vir curtir a cidade de Salvador eu antes de encerrar eu deixo essa recomendação geral procure ir nos pontos turísticos que a maioria é ao ar livre ambiente aberto a Arejado como também tem o Senhor do Bofim tem vídeo aqui também no canal por isso eu reforço depois de assistir vá aqui no canal assista outros vídeos para você montar o seu roteiro e se você mora em Salvador ou já visitou a cidade durante esse período deixe o seu comentário aqui com suas dicas próprias para ajudar quem está assistindo esse vídeo e me siga no Instagram arroba vida e Salvador para acompanhar o meu dia a dia aqui na cidade então é isso muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo tchau tchau